Bacana como tá legal aqui Você é sempre um motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonita demais É doce, você tem um jeito doce Se olhar é doce, é doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, você tem um jeito doce Se olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela assim com você do lado Gosto de boteco, de cerveja, de garrafa